A Academia Brasileira de Ciências vai promover na próxima semana um seminário, um simpósio, melhor dizendo, é denominado Sociedade e Natureza. A ideia central desse evento é colocar cientistas sociais e cientistas naturais em diálogo. E, naturalmente, o que eles têm em comum, mais visível no momento, é a questão da sustentabilidade. Então, como nem sempre é fácil um diálogo entre duas grandes áreas científicas que têm protocolos muito diferentes, a Academia, com este simpósio, pretende contribuir, estimulando, de certa forma, a interação entre essas duas grandes áreas científicas, tendo em vista os problemas da sustentabilidade.